Uma coisa, eu vi que aqui, as pessoas aqui eram as garrotes, porque de onde vem isso, sabe? Os garrotes e aquelas glândulas, o cachaço dos coxinos, que eles costumam comer na aldeia da matança, bem preparadinho e tal, e também são as ponticas das costilhas, não é? Não, eu os o conheço. Também os comem. Eu lhe conto a que conheço, e aqueles de São Pedro, como eram muito agarrados, muito avarentes, rapavam muito os garrotes das costilhas, para eles comeram os dias da matança, e depois que daram os garrotes, e eu lhe conto a que ouvi. Mas a mim pecheu o mundo, nós estávamos na matança da Latimeria Sastrina, e estava lá o filho do Zé Maria Matos, e pôs-lhe assim, isto, como é que se chama isto? E eu disse-lhe assim, olha, isto em São Pedro, e chamá-nos os carinhos. Ah, dito que não foram os de Itália, começaram, vamos a comer os carinhos. Olha, eles acham rebeu e todo, porque eles são os carinheiros. Os carinheiros. Os bilas secos. Os bilas secos são os carinheiros. Os carinhos iam uns cestos, uns cestos, fazidos com silva, não é? Silva e silva. Ok. Que eles faziam um bilas seco. Tu não sabes a conta. E após contas, com os bilas secos queriam chegar a la Lluna, não é? Pois, estava lá um queijo. Na Lluna. E encarram-lo eram os carinhos todos que teniam um bilas seco para chegar a la Lluna, e faltava-lhe um. Pois. E então, como faltava um, espíritos, como são, e finos, como são, sacaram-lhe de baixo para chegar a la Lluna. E os barralheiros todos. E os barralheiros todos. Ficaram-lhe um filho de queijo. E que dão-lhe os carinhers. Pois. Então, aqui todas as tiras têm a ser uma meada. Uma meada. Todas. Eu cuido que há, ao menos, muitas ganhas. Os barreriros são os pisporros. Pisporros. Os caramônicos. Os caramônicos. Pois. Os de... Para ali, de castanheira. Eu tenho um nome. Eles fontalde, os certigalhos. Os certigalhos. Os certigalhos. Pois. São de onde, certigalhos? Fontalde. Fontalde. Muito bem. Agora, queria perguntar-vos, não sei o que vives falar. E eu nem deu fazer com que ele não me pertence, com que ele não me pertence. Gafanhoto, Gafanhoto. O que está o tal? Bem. Queria saber, precisava falar de animais agora, queria saber que animais, que animais há aqui, ou havia, na aldeia. E queria saber o nome do macho, da cria e o nome de um grupo. Por exemplo, a vaca. Vaca, diz-te aqui, Ivan. Queria saber, o macho da vaca? O bui. O bui? Pois. A cria, como se chama aqui? O vitlico, o vitlico. O vitela, sim. E um conjunto de vacas, como se chama, tem um nome? O buiado, não? O buiado, pois. Não venia ao... Porque tu o tempo no isto, olha a buiada. Serão as mesmas. Não tinha uma buiada. É, uma buiada. É isso que queria saber dos animais que havia aqui. Que mais animais havia? Cañonas também ou? Cañonas. Burros, burros. Cañonas e uma cañona. O marão, não é? O marão é um carneiro. O carneiro e o marão. O carneiro. E o grupo ia um ganado. O ganado, exato. O ganado. E a cria de la cañona. O cordeirico. O cordeirico. O cordeirico. E... Cabalho, ilga. Cabalho, ilga. Certo. Havia muita burra. Macho, nula. Toda a gente não é burra em casa. Toda a gente não é burra. Toda a gente não é burra. Mas... Mi boa. Mi boa. Eu me lembro-me com a minha mãe. Já íbamos trator e assim. Mas... A cabalho aqui nas burras. Íbamos de cruzada. Na cruzadica. Lá íbamos nós. Atrás do andor. Nos, a senhora. E depois, aliá. Ao fim de la mexa. Há lá que melas merandicas. La burra preja. Depois, alguma estava parida. Ai, Jesus. E vinha de rabuia que escapava. Mas vós, o básico era o obra aqui. E depois... Há lá. E a merenda, sabeis como era? Uma torta de ovos. E um choricico. E o poníamos. E depois, no fim, há lá. Veníamos para casa. Poni o padre na cadeira. Também eram... Eram os moelinhos daquela. Tu não era? E depois... Tu ainda te lembras? Não. Ainda te lembras? Do padre Maurinho. Do padre Maurinho? Pois. Chegavam a cá, poni-lo a salir de missa. Esperava-se... Pois. A salir de missa, não. Que não era missa. A salir de la igreja. Si, ao salir de la igreja. Quando o padre ia a salir, estava lá na mocidade com a cadeira. Pois. Com tapete, ping-pong. Ponia o padre na cadeira. E em ombros, em ombros trazê-lo para a casa dele, para a residência. E depois o padre dava um... Dava-te moços. E vinha. Pois. Eram os moelinhos, isso. E depois acabaram. Era... Acabaram os padres da cá. Os padres depois da cá também não tinham nada. Os padres não foi o padre. O padre Mourinho... Foi o padre que acabou. Estuvo aqui. Talante, não fui. O padre Mourinho estuvo aqui há muito tempo. Ah, o Mário. Foi o Mário. Ele não quis que ele subisse na cadeira. Foi o Mário. Foi o Mário, foi. Que havia, oi, havia... Sí, amb dora quantitat, mas havia. I el macho de la cabra, com es chamar? O bode. O veig. O veig. O veig. I la cria. La cria, son. Cabritos. Cabritos. I el conjunto de cabras tenia algún nom? Cabrós. Cabrós tan valentí. E os coxinos também? Coxinos, havia de perguntar. Não andavam pelo arroz ou não andavam? Eu já não me lembro disso. Não? Não. Eu já não me lembro dos coxinos que andaram pelo arroz. Não. E como se chama o macho do coxino? O porco e a porca. E os coxinos. E a diferença é uma coisa que eu nunca entendi. O lerigo e o que é? É um coxinico que nem sei. É um lerigo. Os lerigos. Tem tantos lerigos. E a casa dos coxinos era a cortella? Era a cortella? A cortella. A cortella dos coxinos. E depois havia aquele mal roxo. Ah, Jesus, matava os porcos por este tempo. Ah. Pois. Uma pergunta. Dela canhona. Que produtos se tiravam da canhona? Ah, não sei. Os cordeiros. O lerigo. O lerigo. Ai, verdade. O lerigo. E que é? Não. É que nunca se fez. É que nunca se fez. O lerigo que bebiam? É que não se tirava o lerigo das canhonas. Não se tirava. De cabra, sim. E das vacas? Tirava-se o lerigo? Turinas. E como se chamava a tirar o lerigo? A ordenhava as vacas. E eu endorneia bastantes. Como se chamava a parte que se ordenhava? Tetas. As tetas, claro. As tetas. Sim, sim. E eu endorneia. Olha, agora... E com a Lallana, o que se fazia com a Lallana? Ai, que se fazia tapetes e colchas e mantas. Como se chamava? E como se chamava? Filare, na roca. Antes disso tínhamos que quitar-lhe a Lallana. As terceiras. Olha, primeiro... E como se chamava isso? As terceiras. Sequilare. Pois, sequilá a Lallana. Sequilá. Sequilá a Lallana. Pois lhevava-se bem lhevada. Pois carmenava-se. Carmenar, carmenare. Pois lhe que era bona. E velleu-lhe para os manelos. Lhe que não, o cardari. Cardari, cardari, cardari. Faziam-se aquelas... Os manelos era... Não iam para a roca, ia? Ia, iam. O manel ia. Disse que em picou-te que lhe chamavam copos. Os copos. Eram os manelos. E eu fuz, eu fuz. E eu ainda filei. Já não filei muito, mas ainda filei. Então, as pessoas daqui esquilavam, filavam, faziam tudo? Toda. Toda com as tijeras. E era para consumo próprio, digamos? E depois tínhamos cá de cedeiros das amadas. Sim. Sim, de cedeiros para... Que faziam os tapetes e as conchas. E montas. E tingiam essa Lallana com alguma concha? Tingia, olha, eu ainda... Com que? Porque minha mãe era de picute. E era Lallana molho que vendia-lhe as tintas. Era de picute. E sempre me manivelhava. Trazi-se numas onças. Depois aquilo que tinha uma... Aquilo que tinha uma estética... Não sei como é que era aquilo. Tinha que se juntar um vermelho e um... Depois para dar uma certa cor. Umas caldeiras... E nós também tínhamos uma onça. Muito bem. E agora sim. Agora não. Agora ultimamente... E eu e minha mãe ainda tingimos. Mas já tingimos com as cascas de lasnuzes. E com hirvas que apanhávamos. Porque esta tinta no sal. E então as cascas de lasnuzes que te dão? Olha, dá um... Dei-te mostrar uma carpeta que eu tenho. Foi tingida... Dei-me um castanho... Um milímetro. As cascas... Os verdes. Tu não és conflico com as mãos? Sim, sim, perfeito. Mas dei-te mostrar, olha... Esta carpeta foi tingida. Foi eu e minha mãe que la fazemos. Eu e o filéu. E eu ajudei, pá. Não. Não diria muita gente para nada. Que nem is prejudica. Pois é. Pois é. E fazia-la matança da cochina? Aqui? Fazia-la em casa, não? Fazia-la em casa, não? Ainda se faz. Ainda se faz. E há poucos. Já não é muita. Olha, nós matemos muitos anos. Depois roubaram-me os prejuntos de um ano, olha. Não tornamos a matar. E que fumeiros... Que se fazia com a carne da cochina? Ah, que se fazia? Fazia-te chouriças... Chouriços... Chabianos... Estava feias... E depois, minha boa... Aqui debaixo, fazia uns... Uns azed... Uns ratos... Com arroz cozido. E sangra cozido. E botilhos. Ah, é verdade. E botilhos. E bochas. E eu que não gostava disso. Mas também faziam cabochas. Mis tiras me lembram da labocha. E bochas. Colboche dos porcos. Colboche dos porcos. Eu não gostava disso. Nem eu. Não, não. Tens que me explicar aqui duas coisas. Que são as bochas? Ah, as bochas. Com que partes se faz a bocha? Que la bochada do porco. Com é que se chama, Alfredo? O fígado não. Pulmons? Sim, com os pulmons. Sim, com os pulmons. Só são os pulmons. Nós chamámos-los bofos. 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 É, e botávamos... Olha, botávamos os bofos, la lengua, la rola... Hum. E eu não botava nada. Que tirava com aquilo. Que... 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 Nunca gostava de ti. Nunca gostei. Já naquela porra o meio. Não sei se gostou. E tu também não gostavas? Ora não. Não é demais. Conta-me uma coisa que também não... Não entendi. Qual já é a diferença entre uma tabafeia e uma alheira? Ah! Andara, olhei, olhei. Pois uma tabafeiazimos nós. Agora alheira dizem os fidalgos. É a mesma coisa. É a mesma coisa. É a mesma coisa. Mas aqui no alheira é fidalgo. Não sou a ver tabafeias. Não sou a ver tabafeias. Isso agora já... Já sou a alheira. Mas antes era um tabafeia. Tabafeia, tabafeia. 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 Podia ser bolsas diferentes. E as chouriças? As chouriças eram feitas... Comia a frente que se diz. De as partes menos nobres. De o porco, não é? A chicha marrón. Pois, a chicha marrón. E os chouriços da melhor? Os chouriços do lhombo, dos lhombinhos. E a... A parte do cachaça também era boa. Não, a figura também é diferente. A chouriça ia... Pois. O chouriço ia só comprido. Comprido. Chouriça... Em português, como é que se diz? Linguiça. E la linguiça. E a chouriça era salpicão. Salpicão. É. Era. Muito bem. E era uma festa, não é? La matanza. Era. Era. E juntavas-te a la familia, aos vicinhos, como era? Sim, sim. Lindo estava-se. La familia. Era, era. Era... Era... Tu já não te lembras. Ah, mas eu la matanza ainda era muito. E depois aquelas roupas de la matanza. Alves. Não eram tão bonas. Então não eram Alves. Para segurar o porco dava-se ao desanjão. O desanjão. Toda la gente ia comer o desanjão para que era para tener força para segurar o porco. Os bilhós. É. Castanhas achadas. As castanhas... E após de ele matar dava-se sangue cozido. Sangue cozido. E acabaram de... Ah, sim. E após de ele matar. Acabaram de ele matar enquanto se raspava. Pois. É que ele dava-lhe o sangue cozido. O sangue cozido. E acabaram de... E acabaram de eles triparem. Achavam de ele aos rarrotos. Pois. Não é? E depois é que faziam no panelo dali um cacho, não é? Pois. E ele dava-a todo para comer e para comer. E após era ao jantar à noite. E depois ao jantar. As roupas de la matanza eram tão bonas. Sim. Sabiam bem. É. Muito bem. O meu Manuel... Quando fiz la matanza, uma vez... Fui e achei malito. E o porco não botou o sangue. E arrelieu-os tanto, tanto. Es gacho tem la mania e não sabe nada. É nesta parte aqui. Cheguei um burro. E olhei. Ai... A vez fica... Isto não fica gravado, agora não. Fica, fica. Pô! E após... Ah! Ah, Jesus, senhor! Esta salta para a frente. Ah, pós e salta para a frente. Para os garoticos... Para o rabo. Eles pica-paus, não era? Pois, sim. Os pica-paus era ter que meter la mano no culo del coxino para sacar os cagallones que alha teniam, não é? Era os pica-paus. Aliás, o meu Manuel era religioso tanto, tanto por mim e sangria. Ele adora o sangria. Sabe? Pois botávamos lazeite e alho. Claro. E um vinagrito. Aquilo era um pitú. Era bom. Também nunca o comia. Está na parte das bochas. Porque tu também nasces de Fidalgo. Sou Fidalgo. Tu nasces de Fidalgo. Escumbioso. Agora vou-vos contar uma conta. Uma vez, o Lamão tinha que ir a um anterro. E já o ponho. E Alfredo ficou com o meu garoto. Com o meu joão andava atrás dele. E depois eu tinha chardinhas. Ele e o meu garoto andava assim. Ah mãe, tu quando estás a comer Alfredo sardinhas. Ah mãe, agora estás-lhe Alfredo sardinhas. E eu deu. E então? Porque tu gostavas. Porque tu gostavas. Tu gostavas. E o meu então. Ah mãe Alfredo está a Fidalgo. Agora vai comer-lhe as sardinhas. Olha. Pois tenho que-las comer. E como isto? Tu gostavas. Tu gostavas. Mas já pude ver-lhe a diferença que havia. E nele e nele. A Fidalgo não lumi sangra nem outras covas. Não passou fome? Não. Não passou. Não. Este fome não passou. Olha que eu ainda não passei muita fartura. Na primeira. Não era fome mas não havia as coisas como agora. Não havia. Fome não havia mas. Não passei mas eu. Pois já não. Mas também era falta de dinheiro. Era falta de não haver as coisas. Não havia onde as marcas. Pois claro. A mim pão e ala farta sempre tive. E tocinho e carne de porco e assim. Mas o mais. Mas e de onde estava para o mercado? Pois é. Também digo. Sim. Também não havia. É verdade. E eu ainda acho-me uma relia quando dizem que a vida agora está ruim. Está ruim. Está ruim. Está ruim a vida agora. Tchau. Tchau. Tchau.